Esse diário de 44 anos foi assassinado, foi em Cruz das Armas na sexta-feira. Policicais militares lotados no primeiro batalhão tomaram conhecimento que disparos de arma de fogo estava acontecendo na Porfiro Costa, que fica no bairro de Cruz das Armas, próximo ao campo de futebol da Graça. Logo em seguida, quando chegaram por aqui, já se depararam com um homem vaindo-se em sangue. Um equipe do SAMU esteve por aqui, mas infelizmente a vítima já estava em óbito. Essa vítima, conhecida como Márcio Bombado, vinha dando trabalho à família, como também aos moradores, praticando pequenos furtos. Ele também era usuário de drogas e já tinha passagens por um dos presídios da capital. Bom, as primeiras informações que nós colhemos aqui no local é que se trata de um indivíduo que tem passagem já pelo sistema penitenciário e que recentemente tem dado alguns problemas aí aos seus familiares, né, estorquindo e, enfim, coisas desse gênero aí. Infelizmente, veio a óbito nessa noite. Alguns informes aqui colhidos no local dizem que ele estava já morando na rua, já por essa incompatibilidade com a família dos problemas que ele vem causando. Possivelmente era usuário de drogas, além de ser um ex-presidiário. Sim, sim, possivelmente, né, a gente não tem como confirmar isso, mas pelo histórico que a gente colheu aqui no local, levamos a crer isso. E o senhor tomou conhecimento se essa vítima foi morta através de pessoas de carro, de moto ou a pé, ou é prematuro saber? É, ainda é muito prematuro, né, mas o nosso serviço que é o de saturação e de manter a paz aqui na localidade está sendo realizado a partir de agora e vamos intensificar as rondas para que a gente possa conseguir localizar os suspeitos. A vítima foi identificada como o máximo anísio do nascimento que tinha 44 anos de idade. Vítima morta com tiros de revólver na cabeça. Com imagens de Bergui Souza, repórter Águia para a sua TV, Arapuã. Obrigado, Águia, pela tua participação conosco às 6h20.